Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi responder pra vocês uma tag, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então essa tag se chama 13 Perguntinhas Pessoais e é bem rapidinho, então bora começar? O que você costuma pedir no Starbucks? Gente, eu nunca fiz no Starbucks. Me julguem. Sempre tive vontade, mas nunca tive oportunidade. Na verdade, quando eu viajei pra São Paulo, esse ano, eu tive sim a oportunidade de ir. Então eu tava no aeroporto e aí eu fui, ah, vou tomar um cafezinho no Starbucks, né? Morrendo, certo? Sonho. Aí eu cheguei lá e, gente, eu me deparei com um cafezinho 12 reais. Ou seja, esse sonho vai ficar pra mais tarde. E aí eu fui do lado tomar um cafezinho mais barato. Que item do seu armário que você não consegue viver sem? T-shirt. Gente, não consigo viver sem t-shirt. São minhas peças favoritas. O que é uma coisa que provavelmente as pessoas não sabem sobre você. Gente, eu acredito que as pessoas que estão me conhecendo agora, vivendo aqui pelo canal do YouTube ou pelo blog, enfim, pelas redes sociais, não imaginam o quanto eu sou tímida, o quanto eu já fui muito tímida, sério mesmo. Na época de escola, eu não olhava pro lado. Eu ficava, tipo, assim, reta, sabe? O tempo inteiro. Não olhava, não virava a cabeça que tinha, sabe? Juro. Era só eu, o caderno e a professora e o quadro lá pra copiar tudo que a professora passava no quadro. E só. Então quem me vê hoje, nunca na vida imagina um dia que eu fui assim tão tímida. Diga uma coisa que você quer fazer antes de morrer. Gente, eu quero conhecer o mundo. Tem muitos países que eu quero conhecer, então eu quero rodar o mundo antes de morrer. Qual a comida que você não consegue viver sem? Gente, eu sou viciada em batata frita. Eu acho que se eu deletar com a batata frita do mundo, eu ficaria muito triste. Qual a frase que rege a sua vida? Gente, há um tempinho atrás, eu li um livro chamado Estilo Disney. Então a partir daquele dia, a frase, se você pode sonhar, você pode realizar, começou a fazer parte da minha vida e continua fazendo parte até hoje. E é essa frase que eu levo pra minha vida sempre. O que você gosta e não gosta sobre YouTube? Eu não gosto, eu acho o ó, as pessoas que entram no seu vídeo, assistem o seu vídeo, às vezes até comentam e deixam deslike. Uma coisa que eu não consigo é entrar no vídeo de alguém, assistir o vídeo e apertar deslike. Se eu não gostei do vídeo, eu simplesmente fecho em cima. E uma coisa que eu gosto é que tem uma interação maior, a gente conhece mais a pessoa, porque às vezes no blog é o texto ali, a pessoa escrevendo, mas no YouTube a pessoa tá aqui, sabe? Tá falando, então a gente acaba conhecendo melhor a pessoa. Então isso é muito positivo. Qual é a música mais ouvida no iTunes? Gente, eu não vou falar do iTunes, mas vou falar a música que eu mais tô ouvindo intimamente, que é a música da Maite Perrone, que é linda. E a música da novela nova que começou a me defender na minha música, que eu amo. Eu tô apaixonada, olha só. Como você definiria o seu estilo? Bom, hoje eu acredito que eu posso dizer que eu sou muito eclético, então eu uso de tudo. Eu não tenho aquela coisa mais de, ah, isso eu não uso. Claro que tem algumas coisinhas ou outras que a gente ainda acaba não usando, né? Mas no geral eu tô usando muitas peças que eu nunca imaginei que eu fosse usar, então eu tô realmente me permitindo usar e ousar aí de todos os tipos de looks. Número favorito. 3. Gente, esse número sempre foi o meu número da chamada da escola. E assim, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, o número 3 sempre tá no presente junto comigo de alguma forma. Então, eu me apeguei ao número 3, eu gosto. Dois hobbies. O primeiro, com certeza, sem dúvida, é o blog, eu amo de paixão. E o segundo, que eu nunca imaginei que eu fosse falar, mas gente, assistir seriados. Oh meu Deus, como tá muito sem gosto. Duas coisas que te irritam. Primeira, esperar. Odeio esperar. Gente, eu não gosto de deixar ninguém esperando, por isso eu não gosto de esperar também. E segundo, me irrita acordar tarde, quando eu preciso, de repente, acordar mais cedo, sabe? Eu sinto que eu perdi meu dia. Fico chateada. Um prazer culposo. Gente, sem dúvida, comer gordice. Meu Deus do céu, como é prazeroso no momento. Esses dias mesmo eu comentei com o Ivo, eu falei, gente, essas comidas só são prazerosas? No momento, depois, a gente fica na bola. Então é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se gostou do vídeo, clica muito, muito, muito no joinha pra eu ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem fazer parte do Rapscana, tá? Então é isso, um super beijo e até amanhã. Tchau!